É melhor se não se quiser jogar lagado, pô. Então, mas... Então, tem esse ponto. Ah, não, dá pra mudar, dá pra mudar, dá pra mudar. Tá, vamos deixar no... Mas aí é melhor eu jogar lagado do que não achar, né? Ah, beleza. Aí, isso que eu gosto. Qualquer coisa, véi. 5K agora voando. Dá pra jogar também, é... Aquele modo lá aqui, improvisado, tá ligado? Tipo, não precisa ser gentil. Esse horário vai ser foda, né? O Leste, América... O que que você colocou lá? Colugou? Bata aí. Tem o que é o recomendado, assim, claro. Qual a posição aí, pô? Vai. Quem que vai bater falta? Sua volta. Dá uma muletada na bola. Mano, vocês tem que jogar, ó, BK. Ultimente-team, pô. Da hora, véi. Eu jogo, véi. Ultimente-team. O Leal, a gente tá indo pro jogo sem ter um batedor de falta, parça. Salve, Hugo! Sem habilidade aí, qualquer um que bater, tá bom. Vocês tem que um papo, jogar por partida improvisada. É um de UPA. Essa aí também é um... Aí, aí, aí. Ai, Cali. Ai, Cali. Do Reg, do Reg, ó. É o quê? É o Brasileiro, tá? É o quê? Entendi nada. Escolha aí, Family Friends. É o Chicken que escolhe. Olha aí, Chicken. Vai esse... Não, lá. Esse de branco, o azul, ele tá da hora, mas... Não, o branco tá da hora. Deixa quieto. Ai, caralho. Então pega. Nossa. Esse jogo aqui é todo torto. É triste, hein? Tapa. Tapa na boneca. Nossa. Bora. Ai, Cali, ó. Bola é nossa, tá a tropa. Bola valorizada. Amarelo é eu, hein? Bola. É uma bolinha, GG. Cuidado, hein? Não, mas dá pra trocar o Guilherme, sim. É feminino o time, tá? 30, mano. Olha o nome. Eita, a menina joga, menina. Vai, tropa. O que que é isso, cara? Ah, pô, Chicken. O que é o que fez falta aí? Amarelo, filho. Pediu aqui, ó. Tô marcando. Essa aqui é minha, essa aqui é minha. Marca da frente, marca da frente. Caraca, eu vi uma pessoa, cara, não sei isso. Tá bomba. Mas já ficou pra trás. Agora é hora de recomeçar. Tá, e quem joga com o goleiro ali, só pra mim saber? Pedir a bola é a... Eu bote, eu bote, eu bote. Tá, demorou. Pedir a bola é a... Aí, tô na direita aqui, ó. Tô na direita aqui, hein, tropa. E o Bote, você que joga ali também? É, é, mas você pode pedir a bola, só. Mas vai, tá com o goleiro, o que é isso, o VNCB. Ó, vou falar o goleiro pra vocês. Quando o Bote estiver com a bola... Que que é isso, mano? Toca pra mim, toca pra mim. Vai, vai, Tiki. Lança pra nós. Ai, caralho. Gugu, tô na... Deixa eu falar um negócio pra vocês que é importante. Quando o Bote estiver com a bola, se todo mundo ficar pedindo, ele fica meio maluco. O cara que tá perto. Só quem tá perto mesmo. X, X. Se você quer que ele toque, é X. Se você quer que ele cruze, é B. Tem que ver se é aí, ó. Quem tá na bola, quem tá você, é. Tem que ver como você controle tá aí. Nossa. Vocês têm que jogar na posição de vocês. Tem umas estrelinhas pra vocês jogarem. Segura o L2, pô. Segura o L2 ou o L1, que ele fica na posição já. L2 ou L2. Para, vangoleiro, defesa fácil. Nimi, 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 guu, nimi. Vai, toma. Ó, go, 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 go. Ó, oba. É, de... Masco. Boa. 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 E eles vão descendo pro ataque. Que que é isso? Cara, que esses caras jogam muito, moleque. Não vai tomar um pau, tá? Ah, dá nada. Muito longe, mas a bola... Que isso, que 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 é isso, galera? O que é isso? Mas não é o bot jogando, velho. Pelo amor de Deus. Não é, ó. Estão pedindo muita bola. Isso aí é. Aí é foda. Caraca. O 5K, só pede a bola se você tiver aberto, moleque. Não fica flodando p de bola, não, cara. Eu não tô flodando na mão dele. Ou senão você aperte... Se o bot estiver... Treçado, você aperte a quadrada, que eu te chutar. E ele vai dar um pico. E pode ficar moscando, pessoal. Bom corte, a jogada era boa. Tô aqui, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. Nossa, velho. Vai ficar meia? Vai ficar meia, Gugu? Ô... Tô na área, tô na área, tô na área, Raul. Tô na área, Raul. Tô na área, Raul. Vai, meu cara. Vai, vai, vai. Não, não, não deu. Ela tirou. Não deu, pô. Não deu, tava sem ângulo. Tá louco. Fechou, fechou, fechou. Bora. Trem da Laude, é o nome, é BR, ó. Trem da Laude, é o nome. É a primeira coisa que eu falei pra tu. Tô jogando com os caras da rolaxinha, ó. Bola dentro pra defesa. Era bom ataque. Peguei a bola. Tô embaixo, tô embaixo, tô embaixo, tô embaixo. Calma, 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 calma. Tem que ter que... Tem que aparecer, né? Não é só... Tirei a bola. Passe ruim, direto na zaga. Check, hein? Aham, aqui, ó. Na área, na área, BK. Entrei. Foi, Raul, foi, Raul. Raul? Olha, 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 olha. O que que meu time tá fazendo, né, mano? Ó, marcação agora, ó. Ah, se fizeram, passa a frente. Ela vai tocar e é boa. Tá meco, tá meco, relaxa. Primeira partida, mano, tá meco. Tamo... Descomunicando as paradas. Relaxa, tô chegando aí, galera. Vai, play. Seja bem-vindo, Cássio. Tem que mais calma, pôs. Mas vocês estão um pouco desorganizados, mas é por causa da primeira partida. Vocês vão pegar mais. Isso, velho. É de um só a bola aí. Ó, esse FIFA, ele tá marcando o passe automaticamente. Tamo, mas se você subir o L2, ele só vai arrastando o boneco pro lado. Cronótico, se ele não bota. Caralho. Eu, meu não é X, não. Nossa. É, o de baixo ali, o do passe, tá ligado? Tá bom, tá bom, pessoal. Vamos organizar. Não vem me marcando, tô em cima. Ah, meu não é X, não é X. Ah, meu não é X. Ah, meu não é X. Ah, meu não é X. Calma, pessoal. Não vai dar bola. Não vai dar bola. Não vai dar bola. Não vai dar bola. Escanteio cobrado. Atenção. A jogada parece boa. Não foi desta vez. Ah, ó. Cuidado. Tô marcando aqui. Boa, boa, Raul. Boa, Raul. Raul, tô na direita. Raul, tô na direita. Raul. Tô na direita, Raul. Boa, Raul. Manuco. Boa, Raul. O cara entregou, né? Entregou, pô. O cara entregou a bola. Muito bom, Raul. Caralho, Raul. O que é que parece o Tinho ainda? O que é que parece o Tinho ainda? Aí a repetição pra você, Cláudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo de cima. Ele quer comer o Flamengo de cima. Só marcar, tropa. Só marcar. Calma, calma, calma. Dá pra não alcançar o município do Flamengo de cima. Mas é bom, tá eficiente. Boa, boa. Só segurou ali. Não precisa nem ficar correndo, galera. Aí tem stamina também. Se você corre muito, você vai ficar. O que é que tira? O Bui, tropa. É, tipo, ele marca por isso automaticamente. Não consegui, não consegui. Tá fazendo isso aí pra pegar a falta. Vai, vai, vai. Boa. Boa, Raul. Boa, Raul. É mais rápido. Boa, Raul. Fecha, fecha ele. Fecha ele. Fecha ali, pô. Voltei, voltei. Voltei. Só ficar segurando quando tivesse na bola. Tira. Bote, boa, bote. Ó, calmou, calmou, GG. Boa. Tô embaixo, tá? Tô aqui embaixo, Raul. O Raul tá do teu lado, tá? E tô adiantando. Tô adiantando para a área aqui embaixo também. É, VK, toma. Não. Valeu, valeu, mano. Rolão. Às vezes, quando for assim, mano, para, volta um pouquinho e toca no meio, tá ligado? Vamos lá, a gente tá começando a pegar a manha. Vira o jogo, Renato. Mas é igual o Leo falou, é L1, parça. É, se tu apertar L1, mano. L1? É, L1. Só ficar segurando L1 que ele fica na sua posição já. Automaticamente. Ah, C1, vou cruzar lá no meio, hein? Vai. Ah, o cara, mano. O boneco é lento ainda. Quando for assim, volta um pouco, tá ligado? Vai, 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 rouba a bola, rouba a bola. Ó, o quadrado, o quadrado que rouba. Foi, cara. Boa, boa. É bom a gente deixar uns na zaga também, viu, mano? Porque... Ah, não. Quando a gente tiver mais gente, vai ter que ter gente nosso zagueiro, tá ligado? Spike, eu vou até para a zaga, mano. Falta. Não, acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Tá bom, tá bom. Jogamos bem. Que cara, que cara. Ó, só tem que ter um pouco de calma e tipo assim, ó. Como o nosso boneco é novo, a gente não tem tanta violência. velocidade. Então a gente não vai ganhar do cara na corrida, na reta. Cara muito magro, muito leve, tipo, com muita velocidade. Cansa rápido, entendeu? Depois eu vou mandar um vídeo para vocês entenderem. Pô, o que eu ia fazer, mas aí os caras... Aqui, ó, Gugun, embaixo. Foi, foi. Calma. Volta um pouco. Volta, volta. Cruzei. Não, mas aí cruzou fraco. Tá bom. Segura. O cara já ia tomar a bola de mim, mano. Papai, tu tá no ruizão. Boa. Boa, goleiro. Mano, ali eu tava... O cara já tava vindo em cima, mano. Tô muito fraco de escamina. Mas aí tu volta, pô. Aí por isso que eu te falei. Aí tu volta, tá ligado? Boa. Boa. Marcação, marcação. Mantém. Boa, escutei. Mac, tirei. Tá bom. Fechou, fechou. Tamo jogando bem. Tá bom. Desde o primeiro jogo. Não vai tudo, não vai tudo. Calma. Olha aí. Falei. Falei. Não vai tudo. L1, rapaziada. L1 só. Vocês não estão apertando L1, mano. L1 pra quê, cara? Marca as posições que tem que ficar. Jogar tocando é sucesso. Perdi. Foi mal. Deve ter isso. O boneco de vocês tem que colocar habilidade de par. Vocês vão upando, pô. Agora sim é mó difícil. O jogador fica muito travado. Marca aqui, ó. No meio. Vai tocar pro do meio. Daqui é meu. Ih, lagou. Que isso? Ah, mano. Ué, o 5K pediu pra ele. Quanto tiver atrás, mano. Rifa, tá ligado? Rifa logo. Então, tenta ficar mais... É, o que é mais alto. Isso, é birocoliar, né? É, o que é mais alto? Falta... Toma! Dois por aí. Caraca, logo deu a levantar. Eu vou expalma. Nossa, levantou. Vou botar aí embaixo, mano. Senão vocês perdem a percepção do gol, né, tropa? Deixa aqui embaixo. Que isso, maluco tentando dar de bicicleta aqui, meu amigo. Pô, os caras tá dando, tá metendo o look, hein? Mas esses caras é profissional, pô. Os caras jogam bem pra porrada. Nada, jogam mal, pô. A gente é que tá no primeiro jogo, hein? Não, mas já tão metendo uns passinhos da hora, velho. Falou aqui o líder que tem que pôr os boots pra marcar. Meu Deus, velho. Não, não, é automático, galera. É automático, pô. É automático. Só que assim, os boots do Cruel Clubs, eles têm uma dificuldade de acordo com a liga, né? Tipo, se é uma temporada divisão 10, eles vão ser fraquinhos. A divisão vai ser mais digerida, entendeu? Então, assim, esses boots aí é bem ruim. Eles têm que sempre pedir paz. Se não deixar muito eles com a bola, não, senão eles vão entregar. É cheio das gracinhas ela, né? Chegada numa bica ali, bem na tornezeleira dela ali, ela vai ficar bem ligeirinha. Ué? Que isso, mano? Fazendo quatro de cachorra aí, que que é isso? Uma memo. Ah, impedido o GG. Ah, impedido. Aqui na real eu toquei no meio e ele tocou pra trás. Boa, 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 boa. Bora de jeito. Toca. É, eu toquei avançado, era pra você ter descido lá. Não tinha como descer. E o personagem dele ali é mais rápido. Vem, Raul. Ó, BK, você tem que ir pra algum lugar, não tem como descanso, não. Ah, tá bom, cara, mas ele tava colado em você. Por isso mesmo, o futebol tem que abrir. É, você tem que abrir, senão tem como eu tocar. Mano, é que porra... Tá na frente, Guinho. Oh, meu Deus, que falta do caralho. Vem com o K. Faz o chuboleiro chutar pra frente, mano. Eita, miséria. Boa. Que é bom. Não era eu, não. Os dois, tava. Não, o futebol... Boa, boa, boa. Vem, Hugo. Vem, Hugo. Ah, é. Boa, boa. Voltou, voltou. Nimi, 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 embaixo. Ah... Mac, Mac, relaxa. Tá, Mac. Tá, Mac? Ah, não chora não, não chora não. Ah, para. Mas é bom, confia, caralho. Quanto a honra, tamo tomando espanto. Sobra logo, cacete. Ah, amarra frio, que é isso aí. Que é isso? Pede alguém, né? Na frente. Ah, não dá para tocar rápido. Ok. Não dá para tocar rápido, não. Eu estava muito em cima. Olha só. Que é isso? Não, eu quero jogar meio de campo na próxima. Não, não dá para tocar rápido. Que é isso? Nossa, beleza. Bolaço, velho. Esses caras jogam bem, mano. Querendo ou não, eles jogam bem sim. São os melhores BR, mas... Eu estou pergunto. Boa lá. Boa lá. Boa lá. Meu Deus, ó. Boa lá, rapaziada. Bora, toca. Boa lá, boca. Caraca. Aperta o quadrado, mano O quadrado toma a bola Não sei se você estupou, ou o quadrado é uma bolinha É o bote, né? Vem comigo então, que você vai ver, otário Como é que tá cansado? Não, o quadrado não, é bolinha, Lu Então, mas o meu quadrado Caraca, vocês tão vertido, vocês tão chutando com bolinha Acabou o jogo Fizemos um gol É, cuzão Tem que tá vendo o que que tá errando aí, entendeu? Quem foi o melhorzinho Foi o bote, hein, mano O zagueiro Deixa eu ficar meio campo nessa próxima Pode ser Eu vou meter quatro Vai, vamos Parar Trabalhar o topo de bola Ah, velho Como é? Ué, não tá no controle, como eu faço? O que? Desconectou o controle, como eu faço? Desconectou? Aham Ué, mas é o cabo, né? Não é pelo cabo? Aí, voltou Ó, fica na posição, galera Só vai pra frente e pra trás Pra descer a bola Sei lá, cara Vai pra descer Tá pronto Tem gente jogando de atacante, né? Atacante é Ó, pega pra ele só Tá pronto Acabou 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 Aquele cara, tio Mas que foi que pediu essa bola aí? Que é uma verdadeira Lá da frente Aham Basta que ele cabecear ele se quiser, né? Mas ele bem também a cabeça Raul, o que você tá fazendo aqui, Raul? Eu sou meio, cara Ó Passei Aí, ó Piquem Passei Hummm Troquei pra baixo Só marcar o bot Eu pego o seu Quando tiver sem a bola Só vai ficar mais próximo aí Recebe o bot Eita Tirou aqui Ó, vou aproximar aqui Pra receber a bola Tô na área, viu? Ficou pra mim Tava marcado Que isso Os bosses Quebrando tudo Thiago Neves Thiago Neves Ah Eu não sei nem Cadê meu personagem aqui, meu amigo Cadê eu Que eu sou laranja? É Não, não É o vermelho É azul aí, ó Mano, meu moleque Já não aparece aqui na tela Tô nas meia hora, mano Tô vindo pedindo a bola Toda hora, velho Não, não tô pedindo, não, mano Ó, vem, cara Você tá ali, ó Você é o outro Você tá lá no escanteio, lá Não, o pai é esse ali, mano Ixi, mano Lá Tava procurando Moleque Eu tava me procurando Lá em cima, meu filho Eu andando Nós mesmo Vou pegar Vou pegar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Aí é osso Só marcar, só marcar Tô marcando ele Tô marcando no de trás Caraca Caralho, hein, gente Ah, não, mano Se você der pro bote Vai ser fixe, hein Bora, vamos Vou tocar a bola Vou aproximar, velho Tô aqui rápido Tô no meio Caralho Ah, você não tá na sua posição Eu sou meio, ué Eu sou meio, ué Aí, ó Só aproximar pra receber, ó Bota Vira, vira Ah, ele tem Não, ele tem Tem três impedidos Nossa, ali, ó É, eu tô voltando Tô caminhando aqui Que isso Tá em cima, tia, aqui Vai, vai Vamos passar, vamos passar, hein Vamos passar Tô no meio, tô no meio Tô no meio, tô no meio Tô no meio, tô no meio Passei, eu vou Passei de trás Ó, que eu tava Ah, que isso Mano, eu deixei na cara, cara Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Passei, de novo Raul, Raul Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma Nossa Não, não, ele fez certo Ele fez certo Ele tá piorando Léo, Léo, Léo Léo Matheus Ah, Léo Gente, quando você tá com a bola Não adianta ir pra cima do cara Abre e tenta Aproxima, Léo Dá vendinha Tá bom? Ó Tá todo mundo se embolando no meio Abre os lados, pessoal Quando você pegar a bola, Gigi Você não precisa apertar o R2 não, mano Porque você corre demais, tá ligado? Esse sócio, tipo, anda no analógico Não toca em mim Ah, foi Vai, Léo Mais uma Valeu, valeu, valeu Ó, vou cruzar o primeiro pau aqui, hein Primeiro pau Aproxima lá, ó Valeu, valeu É, tá impedindo Cruza Cruza, cruza Hum, valeu Vamos fazer um jogadinho Sai daqui, bora Aproxima aqui alguém Primeiro pau, vem Primeiro pau, então Que 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 é? Primeiro pau, hein Agente, agente Quem foi que vai ter esse cheat aí? Ah, não gostou, né Não, não Chiquem viram, não foi? Fazer um pórter Fazer um pórter Ó, tem um monte de gente pra posição errada Ó, eu tô marcando aqui, ó Não tá voltando Tem volante aqui na frente Acabou no celular, ó Tinha que ir pra passar lá na ponta Ó, passamos O laço Caralho Não, já tá melhorando, velho Tá vendo? Ih, a gente já tá conseguindo armar a jogada Assim, ó, quando o cara tá com a bola no meio Não adianta todo mundo se engrenhar no meio do cara ali, mano Abre, mano Abre as laterais pra receber, tá ligado? Meia bola Hum Boa Ah, qual é? Tá saindo, o jogo tá começando a rolar É, tem que aproximar um pouco Não, mas é que assim, ó Quando a bola tá no meio, tá todo mundo querendo correr pra cima da bola Tá mesmo Abre, abre, abre espaço, pô E outra coisa também Quando a gente pega a bola no meio, ó A gente tá correndo pra frente O zagueiro O zagueiro não tá fazendo parte aí, hein Zagueiro, já vou falar aqui, ó O zagueiro não tá fazendo suas partes O zagueiro não tá fazendo suas partes Aí, ó Caralho, bote O zagueiro aqui é meu Deixa que eu peço aqui Deixa que eu peço Oxe Boa, boa Ah, o bote eu tô aí depois, gente Você tá correndo, tá chutando o bom ali, né Que isso Pede aí, alguém Boa Caraca Pede aí, pede aí, meu filho Pede aí, meu filho Olha o meu, GG Ó Pera aí, relaxa, relaxa Como eu falei pra vocês Os botes tão marcando todos os espaços Certo, tá ligado Ó Vou tocar aqui Vai 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 tocar a bola se quiser, tá Boa Boa É isso Zagueiro Eles tiveram, viu É É Só pede um aí Deixa eu ver mais perto Ó Amor, tá todo mundo correndo pra cima, tá vendo? É só acalmar, ó Precisa... Aí Você tá correndo pra frente, vem receber a bola Vamos tocar, precipitar Não tá lá, não Isso é uma tabela Vivo Vou jogar com o boss Ah, mas de novo Pode levar a perrada É habilidade Ó Hoje ele tá no meio Ó, tipo, vou passar, hein Toma Ai, não foi Era pra ti Ó, quem tava ali era pra ter ido abrindo pra cima, pô Eu ia fazer isso, só que meio... Travou, né Correu em cima Vai, 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 sim Ó Tá na frente, Chiquem Abre lá, passezada Aproxima lá Aproxima, aproxima Tocou, 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 tocou Tocou, tocou, tocou Tocou, tocou Ah, pujou, tocou Tocou, tocou Não, pô, mas... Não, pô, mas aí... Não, se o Raul fosse mais... Aquela jogada ali, tu toca no chão pra trás O cara chuta e é gol, pô É, é jogadinha de FIFA, é isso, mano É jogadinha de FIFA Mas na hora o cara fica todo atavorado aí, sem essa tabora Mas se o passagem do Raul fosse mais altinho, mano Seria gol ali Seria gol, vou falar Eu fui, foi, foi, foi mal Ali você cruzou, mano Se você tocasse, ele ia ser bom Peguei My bad, my bad Oh, acabou Bora, bora, bora buscar empate, pô Ah, dá pra buscar, pô Caraca, pô Deixa eu pedir, deixa eu pedir, deixa eu pedir Caraca, pô Deixa eu pedir, deixa eu pedir Alguém pediu Ah, isso que eu poderia ir junto Ah, eu nem, eu nem minha... Nem me dei conta o que você filmou O BK, troca de posição um pouco comigo Fica lá na minha esquerda Ah, vou tocar... Ah, vou tocar... Ah, o, o, o... Se eu trocar no alto dava bom Ah, o, o, o... Não, eu toquei não pode, tem um toquei lá Hum... Boa, boa, boa Tá aí, subi Ó, no meio Ah, é pedido Pedido Não, não, não Ah, foi Trocasse pra cima Trocasse pra cima dava bom Mas essa formação é boa, essa formação Calma Que isso? É verdade, é como o capitão O que ele pode posicionar Ó, no meio Boa, aproxima aí E os dois em cima estão jogando junto O Roxinho e o BK, mano Ó, patocada No meio, no meio, meu Patocada, patocada, no meio Ai Faltou um pouquinho mais de força É, não é, não é, não é, não é, não é Mas junto não É, não é, não é, não é É, só vai pra cá Vou abrir o BK De volta Você, BK Isso aí, ó Isso aí, ó É isso aí, é isso aí É, não é Não tem aumento que fazer, não Marca aí, rapaziada Pô, mas se fosse pulou Ia ser caixa, hein, mano E aí, hein Ó Na próxima a gente vai Frente pedidaço Mano, eu tô apertando, eu tô apertando. É ali um, velho. O personagem que tá indo lá pra frente. Vocês falam que é ali um bagulho e marca. Tá segurando. Nossa. Ai, não consegui pegar. Nossa, mano. Tô caralho. Que isso, meu família? Calma, calma. Até a gente pegar o entrosamento é... Mano, é trabalhar no toque, mano. Eles estavam muito distantes, velho. Ó, ó. Para de correr, Beca. Vou cortar lá no meio. Pode ir. Foi mal. Era pra ter... Era pra mim isso aí. Tá bom, velho. Bora, bora mais uma. Mais uma que melhorou, melhorou. Por mais que perdeu... É, agora tomou só dois, né? Tinha tomado quatro. Por mais que tenha perdido, mano, o jogo foi legal, tá ligado? Exato. Se o personagem do Aú fosse um pouquinho mais... Dá-lhe mais um aí. Mais alto aí, era gol. Eu acho que não tem como já repetir direto. Acho que tem que sair, né? Tem que sair da partida e voltar, né? Tem que sair, jogar de partida. Enquanto sair, eu acho que já fica direto lá no bagulho, gente. Se pá. Ai, minha posição... Não. Jogar a partida. Minha posição nem tá boa. Vou continuar. Esse meu carinha tomou fermento. Mano, eu fiquei... Tive nota sete nessa agora e o seis. Eu fiquei em nota sete. Eu fiquei seis, pô. Cadê? Como que eu passo pra... Pra entrar. Pera aí. Ô, pai, joga de atacante aqui, pai. Joga lá na frente, lá. Aham, joga lá. Vai lá. Tá louco, o goleiro é foda pra caralho. Aí, ó. Também o fermento aqui cresceu. Todo mundo já? Foi. Só o cinco. Tá só o cinco. Falta eu, falta eu. Falta o Raul, é. É que eu tô tomando fermento aqui, pô. Bora, Raulzinho. Falta o Raul, é o Zé. Aí, inicia, Léo. Dala, Léo. Agora vai. Bota com o boy. Esse fechamento aqui foi da hora, mano. Gostei. Desse quadro aqui. Os dois estão assim, cara. Não, é só melhorar, mano. É só melhorar. Mas tá correndo muito, tá ligado, mano? Não acho que nem isso. O bagulho é marcar, mano. Tá ligado? Não, marcar nós não tomei, não. Marcar tinha dois caras no um. Não tem como ir automático pra bola? Não. É, mas ele não dá bote, né? Oxi, você contenta, aliás. Você fica tipo... Só a coisa. Fica, qual que você apertou pra chutar forte? L1 e bola. Ah, você chuta no bolinho, né? Ó, vai só o... Assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Pode ser todo mundo lá. Tá um buraco. Ele vai atacar. Mas é o atacante, pai. Você tá lá atrás. Ele vai atacar. Não precisa voltar assim tanto. Eu tô na minha position. Só vou marcar aqui, ó. Só tô apertando a linha, ó. Ele que tá andando sozinho. Ó, passei lá em cima. De novo? Vem. Faz cinco. Faz cinco. Faz cinco. Vai pro gol! Ué? Ah... Aí eu fico no gol, hein? Achei pro goleiro. Fora, senhor. Ah, mano. Que passe e lixo. Triângulo. Ali é triângulo, mano. Ali tem que ser triângulo. Irmão. Boa. Tá capa, não. Boa. Aí, ele pegou a bola ainda, velho. Deixa eu pedir aqui. Deixa eu pedir aqui, tá? Pode ir. Não consigo te ajudar, hein? Tá marcado. Aí, ele pegou. Isso, tá vendo? Só acaba na bola. Tá marcado. Aí, o que? É futebol, é o bagulho? É futebol. Pode correr, pode ir. Sobe, pai. Sobe, pai. Vai, troca. Boa. Vou passar. Ó, espera. Calma, tá impedido. Ah, eu tô contigo. Tô na área, tô na área, tô na área. Ai, não, não, não. Não passa pra mim. Tô na área, não. Boa. Tá ficando muito impedido, sim, cara. É, então. Tá passando muito pra frente, sim. Tinho, isso. Só no bot, a gente pode pegar. Não consegui pegar. Boa. Escantei, Ations. Mas é que tá melhorando. Que isso? Passou, mano. O cara fez um toque nada a ver. Quase que eu dou pena, ok? Tente você aí mesmo. Ó, mudou. É isso, esse toque persiga. Calma, gente, calma. Tô almoxando. Deixa eu ver agora. Hum. Tô almoxando. Tô almoxando. Tô almoxando. Tô almoxando. Ai, ai, eu tô almoxando. Que isso? Vamos lá, vamos pro cima. Pro cima, para de correr, para de correr. Não, pai, para frente, pai. Isso, para de correr. Vamos parar de jogar, você corre. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Não, você corre. Tem pedido, tem pedido. Corre. Vou jogar pro cima, você corre. Você corre. É isso. Acende. Acende. Tô na área, tô na área. Não consegui que eu ia te ajudar. Não consegui que eu ia te ajudar. Tá muito impedido, o vermelhinho. O vermelhinho tá impedido. Pior que eu toquei antes, mas... Olha que bola, hein? Segundo, 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 segundo. Segundo, segundo, segundo. Vou fazer o jogo assim. Golaço. Peguei? Ajeita, ajeita. Ajeita com o pai, Raul. O cara dominou errado. O bonequinho dominou errado. Ah, tá todo mundo aí em cima. Calma, gente. Não precisa voltar muito, pai. Não precisa voltar muito. Nossa, cara. Quase. Acompanha ele aí, ó. Bora, vai embora. Vai embora. Vai. Vai. Ficada. Ah! Foi fora do gol com a Zeita. Ah, não. Chutei perfeito. Isso aí já é a mecânica do jogo que tá bugada. Tem que ver. Se entender. A mecânica do jogo tá bugada. nessa bola aí, não tem nem como montar a entrada. Não é, calma aí, não tem como montar a entrada. Deixa que eu pegue. Ah, parou de novo, mano. Vou virar. É, eu vou tentar parar, né? Que isso, mano, foi cheat a bola ali, não tem nem... Pessoal, vai passar, vai passar. Ó, calma. Vai, vai, Léo. Vou dar um bot aqui, vou trocar. Ó. Que isso. O pai tá deitando nesse meio campo, hein? Eu? Eu, porra. Tô deitando nesse meio campo, só bolinha açucarada. Tentando... Não correria não, né? A responsabilidade do gol é foda, mano. Não, mano, você é louco, a Lara é mala. Tapa no meio. Saiu um jogo urbano. Bapê. Nossa, mas é muito difícil isso aqui, velho. Papo reto. Mas é da hora. Tá saindo, pô. A jogada tá saindo. Bora, você correr, você correr, vai. Corre, vai. Corre, corre. Ah, não conseguiu. No meio, pô. Tinha como. Ah, quando vocês tivéssem a opção de passe, desvio, vai pra trás e desvio. Pedido, pedido, pedido. Vai tu, vai tu, vai tu. Ui. Caralho. Caralho. Que bom, gente. Vai, viu, vai, viu. É o que é que o bot. Tá todo mundo pedindo bola pro cara. Caralho. Caralho. Calma. Nossa, não dá nem com. Caralho. 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 Boa. Caralho, vai. O que que é isso? Volta assim por lá. Volta assim por lá. Volta assim por lá. Volta assim por lá. O juiz não dá falta, né? Por segurar a camisa bacana. Aham. Lapada. Vai, toca. Vai. Não deu tempo. Ah. Ficou muito em cima. Caralho. Se você tocasse com o Leal por cima, acho que dava bom. Fiquei na dúvida. Peguei. Bora. Baixo? O jogador tá muito ruim. Falou. Fica a bola. Ah, velho. Foi mal. Ela adiantou muito. Nem peguei na bola. Fechou. Muito forte. Meio, deixa baterão. O peço. O peço. Espera. Não tá tocando. Boa, gente. Tá faltando um gozinho, velho. Tá, a gente tá criando. Tem esse mundo conseguido. Tô com a câmera profissional. Eu não sei onde coloca, não. Ó. Puxar. Olha o tapa. Freio. Não. Ah, é só segurar. Tô com você lá embaixo. Vem, cara. Não pulsa. Tô com o rasteiro. Era pra ter cruzado. Vem, 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 vem. Não dá, ele pegou. Tô com o rasteiro. Tô com o rasteiro. Tô com o rasteiro. Vai, vai. Ah, é impedido. Que dá pra diga. Toda hora tem impedido. Vem, cara, você tem que ficar recuado. Você não sabe o que é impedido, não, Vem, cara? Você não pode ficar na frente dos caras, velho. Ah, acha que você ia. Às vezes o cara não sabe, né, mano? Às vezes pode ser. Pai na bola de futebol. Vem, cara joga no futebol, pô. Sabe que é impedido. Mano, já falei. Por mim, eu não ficava no ataque, não, mano. Pô, correto. Pode ser, mano. Que isso, pô. Passa a mão, né, mano? Pô, quando era sem espera, mano, tava na perda dele. Não, tava na perda dele. Sem impedir aí. Pô, poda, viu? Você tá impedido, 5K. Você tá todo lado em puxinho, mano. Quem chamou o goleiro, mano? Que isso? Tenta botar um pouco, 5K. Que isso, minha tropa? Pô, golzinho. Vai, rapaziada. Final de jogo, vai. Bora, bora, bora. Nossa. Vou botar o chico pra frente aí. Fico pra frente. Fico pra ofensiva. Golzinho. Olha, eu tô todo ofensivo aí, ó. Toma. Vai, bora, bora, bora. Vai, bora. Peguei. Bora, chico. Vai, Raul. Mano, deixa eu ficar no meio de campo, Léo. Só vai no ataque. Eu vou arcar no ataque lá, então. Fico pra frente. Pô, mas que bolinha que eu te dei ali agora, hein, Raul? Tô conseguindo fazer nada no jogo, mano. Aqui desviou ainda, Chico. Hã? Ali desviou ainda. Aham. Ô, pai, eu acho que você tem que jogar mais atrás, cara. Eu também acho, mano, no papo reto. Mais atrás, mas você tem que tocar a bola. Não é? Eu soco mais soco aqui, tá louco. Deixa eu jogar de volante direito, então. Não, deixa eu jogar de esquerda. Pai, eu tô conf... Só tava um pouco confuso aqui, velho. Sou meio daltônico. Tinha dois aqui. Agora eu tenho chegado, pai. Sai fora, bicho. Sai fora, bicho. Caralho, pega um homem na defesa, pega. Rafa, tapa na frente. Eu vou abrir. Você passar, eu não tô impedido. O que é isso? Era pro Leal e ele foi reto. Vai, vai, Leal. Caralho. 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 Canhoto ainda, mano. Vai, vai, cruz. Toca aquele milho, toca aquele milho. Só tocar assim, só tocar. Olha, eu tô atrás, tá? Ó, torre ele, dá. Ó. Fica batendo, hein. O gol vai, Tique. Gostou no cara, mano. Não, mas é herdecer, mano. Pouca habilidade, entendeu? Os caras chegam muito mal, mano. Fez trilha vela, fez o que fez. O que é isso? O A5K, você tá me dando carrinho. Não, pai. O que você tá falando, mano? O A5K me derrubou. Não é eu, pô. Não é eu, mano. Não é eu. Não é eu. Olha eu na frente. É o BK aí, tá no carrinho. O BK, cara. Olha, que bola, Raul. Ai, caralho. Vai, moleque. Vai, moleque. Ai, Tique. Ai, Tique. A bola passou no meu boneco, mano. Vou vai, Tique. Ainda vai, tá aqui. Ah, o cara passou no meu. Boa, Tique, hein. Legal. Tá bom, Tique? Tá bom, Tique? Chuta, Tique. Tá bom, Tique. Foi bem, foi bem. Escantei, escantei. Ganhamos em escantei ainda. O Globo jogou desencaiado aí. Peraí. Cadê? Que gostam. Toca de novo, toca de novo. Toca pro Leal. Vai, Léo. Jogar de serra, da Léo. Jogar de serra, da Léo. Vai, na área. Vai. Vai, Raul. Isso. Vai, cara. Ah, tá difícil. Aqui embaixo, Léo. Aqui embaixo, ó. Pode, onde? Não, tava aqui embaixo. Vai, toma. Não, não tinha que fazer, pô. Tava marcado ali. Não. Tá, quando você pegar a bola, você tem que pegar o corpo, mano. Segura ele dois, que ele vai dar parede. Dois porquê. Aí o Bode não consegue pegar a bola. Nossa. Boa. Calma. Pai. Não, 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 não. É sério, é sério. Não, 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 não. Vai. Vem, Léo. Léo. Rolaço, Rolaço. 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 Rolaço, Rolaço. Rolaço. Rolaço, Rolaço. Rolaço, Rolaço. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vem, calma, calma. Vem, calma, calma. Vem, calma, calma, calma. Rolaço. Que, caralho. Caralho, beleza, né? Tô mal. Tô mal. Tô mal, hein, pesado, põe. Ai, calma, calma. Boa? Ah, boa. Ah, relaxa, Stigui. Fogou bem. Hum, o Bote não fez a boa. Ô, quem tá de capitão, segura o R1, que o Bote vai dar bode. O Bote vai dar bode. R2. Boa. Passa. Bicão. Bicão. Que isso? A gente, tão pedindo a bola atrás da linha da bola. Não. Tô falando, tá pedindo a bola em cima dos caras. Nossa. Ó. Ah, boa. Ah, boa. Ó. Chica, Chica, Chica. Boa. O X. O X. O laço. É a dupla, porra, caralho. Boa. É o maluco. Vou pro Tela 1, vou pro Tela 1. Ué, mano. Como o teu personagem é mulher, cara? É isso. Porra. É o bicho feio. É o ralã aqui, rapaz. Ó, toma. Aí, caralho. Pô, aleluia. Sai o gol. Qual foi, Chica, hein? Eu toquei também antes de você, hein, rapaz. Ah. Funcionou, Chica. Ai, meu Deus, ferrou. E, ó. Cabeçada consciente. Ah, mano, o que que eu fiz, hein? É, eu também tô entendendo. Ai, o cara cruzou. Boa. Vou deixar par. Ai. Nossa. Nossa, que isso? Que isso? Os bot aí tá meio esquisito hoje. Ele vai cruzar pra área, hein? Porra, no meio de dois. Nossa, conseguiu. Que isso, não? Deu de cara no cara. Deu de cara no cara. Caralho. A minha menininha, velho, magrelinha, dominou no meio de dois direitão ali, velho. Dá um tapa. Ué? Ah, foi mal eu. Fui eu, fui eu. Que tipo é essa? Fudeu, hein, troca. Como é que você ia? Vai. Pena. Eu não ganho a nossa primeira vitória, rapaz. Não, não. Acabou. Aí, garalho. Como que é? Porra, porra. Ah, porra. Caralho. Aí, vamos embora. Olha, Léo, meteu o Cassio ali, parça. Aham. Chutaço, chutaço. Você é de esquerda ainda, né, Léo? Aham. O que é isso? Eu toquei a bola, velho. E aí, ó, o pai não errou uma cabeçada, rapaz. Ai, que bola. Calma que eu tô chegando. Calma que o pai tá chegando. Ó, o pai chegando, ó, o pai chegando. Ó, o pai chegando. Toma. Toma. Ué, time. Me fez um zagueiro. Ó, jogado de serra, jogado de serra, jogado de serra. Vem, Léo. Fuleu. Ó, o outro já foi. Fuleu, fuleu, fuleu. Faleu. 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 Bora, bora, bora. Tem alguém que tem que vencer, velho. Ai. É pro alívio, esse zagueiro? Nossa, que mais doce. Ó, chegou mais um, ó. O Pedrinho também joga. Ah. Mas eu não tenho. Eu não vi, tá bom. Pô, mas eu sou bom, não tenho que tocar aqui. Não, mano. Calma, galera. Esse tá um pouco nervoso. Pensei que tu falou. Lembrei daquele áudio, Pedrinho. Ai, nada. Mas já não sobra. Calma, eu vou botar bola no chão aí, tio. Focasse. Eita, boa, bora. Vou dar um carrinho aqui, né? Caraca. Calma, calma. Ah, tira a bola dali, mano. Eu acho que eu vou virar. Eu acho que eu vou virar lá. Vai. Boa. Calma. Bolaço. Bola não, tá? Tô aí, né? Tá devolvendo. Caraca. Eu vou pegar, eu vou pegar. Vou cruzar a vara, hein? Calma, calma. Dali. Caraca. Que era aquele que estão chegando assim? 5K? 5K. Não, não é não. É o anãozinho ali. Não. Tá grande, tá? Ai. Ai. Que espaço. Tem dano e é quase. Olha, eu sei. Essa é a primeira vitória. Sou fita. Em jogo ainda. Eu peço. E aí, ó, toma Toca de volta Ah, demorou Boa, boa O buraco não dominou Demorou pra dominar Tirei Ai, eu fiz falta, hein Aí é o osso, hein Ai Pulei, velho Sorte que ele é ruim A perda de bateria Não, mano Se eles pegam a bola, eles estão tocando um pouquinho mais rápido Segurar um pouco da bola Deixa eu saltar, cara Esse é bot, esse é play, velho Não pode, não pode Vai, vai entregar Aperta aqui, ele vai entregar Caraca, pode sair meu pano, velho Nossa, alguém quase fez pênalti Calma, calma Ó, vai passar Ó, pode ajeitar Ah, velho Triângulo ali, pô Triângulo ali, perde a bola Não, ele joga abaixo, pô O X, o X, o X, o X Vem, Léo Vem, Léo Vem, Léo Vem, Léo Só girar Confia 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 Que isso? Calma, calma Calma Oi, demorou? Cinco Ai, cinco Você dá um tapão pra mim Será só o Tapire primeiro ali, né Bora Bora Qualquer coisa a volta, Maranhão Qualquer coisa a volta Vai Vai Quase 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 Que passe, hein Vamos, cara Bora, Raul Bora, Raul A gente De novo Valeu Truça Ah, deu gol, deu gol Ah, deu gol Ah, deu gol Ah, deu gol Ah Ah Caralho Só ganhou homem, porra Matador, rapaz De qualidade, pirar cara no gol Viu, Léo Ah, isso aí, porra A dupla, dobradinha Olha lá, toma, vai Ih Vai ser difícil pegar esse daí Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Aí No campeonato da hora quebrada, ó Passou Botou, botou pra correr Baim Vamos lá Bom ganhar, mano Despirta Boa sinta Boa sinta No jogo, hein Bom jogo Bom jogo, hein Na enorme Boa sinta Vai bom, vai bom Vai bom Vai Boa sinta Vai não vou mas não vou jogar esse modo não consegui jogar nada não pode jogar vocês eu sei ver se jogou online não tenta outra turquia mas é uma família